Bom dia, senhores! Bom dia, senhor! Gostei! Hoje, iremos apresentar para os senhores aqui o Sargento Júlio. É da minha turma, amigo meu, de infância, não é não, Júlio? É verdade. Foi recruta comigo e hoje ele é um sargento altamente operacional e vai estar junto com a gente aqui nesse curso de formação dos senhores. Entendido? Sim, senhor! Bom dia, viu, senhores? Quem faz pergunta na hora errada? Recruta, recruta! Quem só se mete em laranjada? Recruta, recruta! Não é difícil de descobrir quem fez isso daqui? Recruta, recruta! Cabuloso! Como o Sargento Júlio foi apresentado recentemente aqui no nosso batalhão, ele vai ficar à frente do recruta esses dias, viu? Pode ir lá, Júlio! Aonde eles estão? Os meninos estão ali na faxina. Vamos lá, vamos lá! Bora! Ó, Júlio, como você é novo aqui, fique atento com esses recrutos aí que sempre tem um espertinho que chega com uma conversinha querendo lesar a faxina, viu? Presta atenção! Não, pode deixar, eu vou ficar atento! Sargento! Eu tenho que comer ali no alojamento e ligar para a minha mãe? A bichinha está doente, homem! Pelo amor de Deus, homem! Comando se brinca não, vá lá, meu filho, vá! Muito obrigado, Sargento! Pode ir! Pelo amor de Deus, comando se brinca não! Ô, Júlio! Oi! Tu não ouviu o que eu acabei de dizer, não? Ouvi sim! Presta atenção que eles vão ficar inventando coisa! Oi, meu filho! Ei, aqui, aqui! Obrigado, viu? Escuta, o senhor tem como me liberar, porque minha mãe está na cama, ela não consegue fazer as atividades de casa, eu ia ajudar, né? Vamos, deixa de brincadeira, homem! Pode ir, meu filho, pode ir, pode ir! Obrigado, meu! Pode ser eu e o Bizon, porque às vezes ela precisa de ajuda e eu vou ajudar aí! É verdade, dois é melhor do que um, né? É melhor! Pode ir, meu filho! Vamos! Ei, manda notícia, viu? Pelo amor de Deus, comando se brinca não! Ô, Júlio! Oi! Estou sentindo falta de dois guerreiros aí! Rapaz, você não sabe da melhor! O que é isso aí, alterador? Pô, velho, é de ser a cama, Júlio! Você está perdendo o controle aí, viu, Júlio? Cadê os outros dois guerreiros que estavam aí? Rapaz, não disse a você, não! O que foi? Ah, a mãe dele não adoeceu, homem! Aí não consegue fazer os afazeres em casa! Aí eu liberei ele e o Dionísio, né? Que é para ajudar! Meu Jesus! Só se for os afazeres lá de coordenar duas empregadas que ele tem em casa! O que é? Aquele recruta ali tem dinheiro, Júlio! Presta atenção! Esses recrutas vão montar em você! Eu estou avisando, viu? Montar não! Pode deixar! Os meninos são bons! Você vê tudo no jogo assim! Já vi que teve problema! Emergência! Na família de todo mundo, né? Eu não soube, não! O que foi dessa vez, ó? A avó do alterador! Teve que fugir disso! Não tem quem levar essa velha! Você acredita? Meu Jesus! E o porquinho que estava aí também? E não é o personal dela, homem? E não, viu, cabuloso! Esse ali eu sei que não inventou nada porque ele não consegue falar nem a verdade sobre ele! Imagina inventar alguma coisa! Mas não se preocupe, não! Eu vou lhe ajudar! Isso não vai ficar assim, não! Você vai ganhar respeito em cima desse recruta! Vamos ver de brincadeira! Você vai me ajudar mesmo, Júlio! Claro! A gente é amigo! Obrigado! Bom dia, senhores! Bom dia, senhor! Vocês pensam que eu não sei o que vocês fizeram com o sargento Júlio? Júlio ontem! Silêncio, Guerreiro! Eu não vou punir os senhores como deveria ser, não! Aquele cara ali, ele é extremamente operacional! E ele tem um curso que ele já ministra há bastante tempo! Os senhores vão comprar esse curso para se redimir com ele! Eu mesmo vou comprar curso de ninguém, não! Nunca estudei, vou estudar agora! Todo mundo aqui vai comprar! Custa apenas R$ 200,00 de cada um! R$ 200,00? Só para comprar! É, mas vai valer cada centavo! Como é que faz para pagar essa gente? Eu vou passar a minha chave Pix, os senhores passam para mim que eu repasso para eles! Beleza? Ei, Júlio! Eu não disse a você que eu ia conversar com eles? Deu certo, irmão! Eu vendi aquele teu curso operacional e eles já compraram e já pagaram! Homem, desde brincadeira! Você fez isso por mim? Agora foi um valor simbólico! Você sabe, os meninos são recrutos, não ganham tanto, né? Mas juntando R$ 15,00 de cada um, meu amigo, já é um dinheiro massa! Homem, eu não estava nem esperando por esse dinheiro! Mas eu só fiz isso aí com você porque você sabe, a gente é amigo! Rapaz, você não é amigo não! Você é um irmão! O que é isso? Ô, Júlio! Que é isso aí, alternador! Foi o vento! Caramba!